Fala pessoal, tudo bem? Olha só, isso aqui é pra você que estava procurando sua guitarra Fender. Acabamos de receber Fender Stratocaster Square, modelo FMT50. Lembrando que essa linha standard tem uma grande tocabilidade. Essa guitarra tem um braço levemente fino de 22 trás, com captação bem agressiva. Vamos conferir. Desce aí pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.